Ok, está a gravar. Estamos em Maputo, Moçambique, na Semana Digital Marting Digital 360 e estamos no intervalo da formação de Google Marting e apanhei estas meninas em flagrante a trabalhar no intervalo. Isto é possível. Estávamos a fazer uma atividade que era a pesquisa de palavras-chave que se querem posicionar em primeiro lugar ou na primeira página ou trabalhar para isso no negócio. Portanto, hoje o nosso workshop é de Google Marting. Como é que está a correr esta Semana Digital, por aqui? Excelente. Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. O que é que vocês estão a gostar mais? Aliás, para o vosso negócio, que aspectos é que vocês veem já a aplicabilidade prática? Que ideias é que vocês já tiveram para a aplicação? Esta é uma das meninas mais participativas. Tudo o que eu pergunto ela sabe. Ela sabe tudo. Não. O Facebook e poder postar os antigos diretamente no Facebook e poder postar em várias línguas. Eu até já experimentei ontem só como um teste para ver se era possível e conseguir. Ah, ok. O multi-languages, não é? E hoje a questão dos keywords está a ser muito interessante porque eu quero otimizar o meu blog. Eu quero que o meu blog tenha, os antigos tenham mais alcance. Então vou começar a pesquisar as palavras, ver que palavras posso trocar porque palavras que são mais ativas no Google, vão pôr num ranking mais alto no Google. Então ontem e hoje foram os melhores dias para mim. Ok.